Estamos aqui diante das válvulas do Açúdo de Banagui para a abertura das válvulas, abertura de emergência para soltar água para as pessoas que estão necessitadas período emergencial, que depois voltará a ser fechada a gente depois vai saber quantos dias vai passar soltando água até abastecer os reideirinhos, até morada nova para depois ser fechado, para recomeçar a continuidade da obra aguardando as comportas da galeria, para trocar todo esse sistema que a gente está vendo e é isso gente, graças a Deus, água para os nossos conterrâneos aí dos reideirinhos que estão muito necessitados, um abração Itaí só um pouco aí, vai ser 1700 litros a 2000 segundos